Bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo André. Pra quem gosta de frutíferas em vaso, esse é o canal. Não importa se é vaso grande ou vaso pequeno. Lembrando do último vídeo que eu fiz de limões, pra quem queria frutificar, florescer, e não tava conseguindo, ó, verifica aqui de baixo, aqui vai tá o vídeo dele, dos limões. Quero te mostrar o que aconteceu com os meus limões depois da poda e adubação e o estresse hídrico, depois de alguns meses. Olha aqui esses limões aqui, ó. Estamos na primavera, né? Agora é época de florescer. Pra quem tá com dificuldade de flores, olha isso aqui, gente. É claro, né, um pezinho desse com vaso de 20 litros vai, né, vai dar uns 5% dos limões que eu necessito, né? Senão o vaso é muito pequeno, pra tanto limão, né? Isso aí tinha que ser na terra, mas pra quem tá querendo florescer e ter limões, olha isso aqui, ó. Lembrando, quer ter esse mesmo resultado? Veja o vídeo que eu postei uns meses atrás, sobre poda e adubação. E por último, né, o estresse hídrico, que é necessário pros limões dar flores, né? Não é só esse não, esse aqui é meu limão siciliano, tem mais limões também. Esse aqui é meu limão japonês, tá? Também, ó, floresceu bastante também. Tá? Não igual aquele. Aquele eu fiz especial pro vídeo, só que aquele floresceu muito. Não abriu ainda, só os, né, os botões florais. Ó, esse aqui é o limão rosa, limão cravo, do Brasil, né? Olha aqui as flores abrindo já nele, né? Gente, é cheiroso também, viu? O limão é muito cheiroso. A flor do limão, nossa, cheira demais. Muito gostoso. Ó, ainda tem dois limões aqui ainda, tá vendo? Lembrando, tá? Sempre que tiver em vaso, é sempre necessário deixar dois no máximo, no máximo. Se o vaso for um pouco maior, três limões por galho, tá? Se não, ele não aguenta, tá? Pode deixar que a própria flor, ela vai cancelar alguns limões, né? Porque não tem como ter tanto limão. Por exemplo, aqui, ó. Aqui já foi polinizado, tá vendo? Ó, o limãozinho aqui, ó. Gente, não tem segredo. Poda, pra abrir, pro sol entrar bem no meio dela. Aqui, ó, outro limão japonês, ó. Tá? Também, gente, é necessário também fazer uma poda de folhas também, tá? Não pode deixar muita folha também, que folha tira a energia da planta, tá bom? Não pode deixar. Além de folha, o estresse hídrico. Cítrio não gosta de muita água, tá? Se o seu lugar é quente, é um lugar quente, onde você mora. Meu, é... Cada três dias você rega. E rega pouco, tá bom? Não precisa regar sempre, não. Se for regar sempre, mas rega bem pouco, tá? Se for muito quente, o lugar onde você mora. Se você regar demais, vai nascer muita folha. E essa não é a ideia, tá? Dos limões, tá? Ou ele decide. Você vai ter folha, crescimento ou vai ter limões. Você vai ter que fazer uma média, tá? Então, uma poda de folha, uma poda de crescimento, tá bom? A adubação, tá no vídeo aí. Eu sempre misturo adubo orgânico com químico, tá? Agora que termina o inverno e começa a primavera, faça um adubo NPK líquido, né? Pra elas, o limão vai crescer bem. Então, gente, sempre, né? Sempre que puder, diariamente, ou um dia sim, um dia não, sempre dá uma olhadinha nas folhas do seu limão, tá? Principalmente quando você estiver frutificando. Você dá uma olhadinha assim por baixo, tá? O que que ataca mais os cítricas? É a larva mineradora. Você vai ver, tipo, um caminho aqui. Não tem jeito. Não tem como você tratar a folha. É tirar a folha e jogar fora. Lixo ou queimá-la, tá? Não dá pra você... Se a larva sair da folha, ela vai infectar todas as outras folhas, tá? Isso aí é a pior praga que tem pro limão. Segunda praga. Ovo de borboleta. Larva. Um exemplo, ó. Tem uma aqui, ó. É pequenininho, mas já foi... Já eclodiu, já. Se você não tirar, ele vai comer toda essa folha. Ele vai crescer muito rápido, em coisa de duas semanas. E vai estar enorme, tá? Então isso aqui você tem que tirar do seu pé de limão, tá bom? Olhar por baixo das folhas, tá? Nesse caso, as folhas estão um pouco enrugadas. Não é praga, não é nada, não. Tá? Aqui o inverno aqui é bem rigoroso. Aqui são folhas antigas até, né? Já usou toda a energia delas pra manter o pezinho vivo, né? Então elas ficam assim, mais enrugadinhas. É só tirar ela, fazer uma poda delas. Pode ver que as novas, ó, saem perfeitamente. Tá bom? Pode fazer a poda de folha também, tá? E mostrar de novo pra vocês esse aqui. Esse aqui até eu tô impressionado, ó. A quantidade de botão floral que tem nesse aqui, ó. Esse aqui é o ciliano, mesmo que eu mostrei pra vocês no vídeo. Tá? Fiz uma porquinha nele. Tá bom? Olha aqui, ó. Onde você vê? E aonde sai bruto novo? Preciso olhar bem, ó. Ele tá bem aberto, tá? Só eu entrando aqui no meio dele. Tá bom? Tem alguns galhos que abriu no meio. Não vou tirar porquê. Vai abrir flor. Não deixa aí. Por enquanto. Não tá afetando, né? Mas até eu tô surpreso. Olha a quantidade, né? De botão floral que deu esse limão, o ciliano. Se na carga ficar 5% de tudo isso aqui, ó. Já tô feliz. Essa é a ideia. Tá? Sempre dois. No máximo três limões. Eu deixo dois pro galho. Acho que melhor. Tá bom? Tá bom? E por último, deixa eu mostrar uma outra cítrica minha. E pra quem tiver a oportunidade de ter, isso aqui é um pet laranja. Laranja mesmo. Já tá até nascendo algumas laranjinhas aqui, ó. Se tiver de verde aqui, já vai nascendo a laranja. É muito cheiroso isso aqui. Isso aqui cheira muito. Show de bola. Mesmo cuidado que você vai ter com o limão. Larva mineradora, né? Larva de borboleta. Sempre dá uma olhadinha nas folhas. Tá bom? Então é isso aí, gente. Se curtiu o vídeo até aqui, curte, compartilhe. Se inscreva se não é inscrito, tá? Dá aquela força pro canal crescer. Tá bom? Os amantes de plantas e frutíferas em vasos. Quer ter uma frutífera? Você consegue. Dá um zoom naquele morango ali, ó. Vaso de quatro litros. Aí, gente. Cheio de morango. Não precisa de muito espaço, não. Tá bom? Fique com Deus. Abraço. Prosperidade sempre. Fui. Valeu. Próximo. 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 Obrigado.